E o canal da Lari vai estar aí na descrição Então se inscreva no meu canal securário com a minha irmã Entre no meu grupo do Discord e do Roblox Que também vai estar aí na descrição E é isso, e vamos lá pra parte da Lari Você tá preparada? Ora, não preparada eu não tô Tá gente, começou então vamos lá Já vou começar a comprar as coisas aqui Nós temos uma hora Lari Pra passar tudo isso Meu Deus do céu, uma hora, já comprei a mola roxa Peraí que eu vou comprar o resto Calma Jesus amado, uma hora Uma hora Tá, então eu vou ter que dividir esse vídeo em muitas partes Em muitas partes não, vou ter que cortar ele todo Mas enfim, Lari, você tá preparada pra gente conversar? Meu Deus Tá, bora, bora gente, meu Deus Lari Será que a gente vai chegar no final? Eu acho que eu não Você sim, porque você é pró Mas assim, eu acho que a gente chega Sabe por quê? Porque tem essa mola E essa mola ela é tipo, tudo de bom Muito perfeita, é sério E ela ajuda muito Muito, 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 muito Sim, verdade Tipo, eu acho que se a gente não tivesse com a mola Meu Deus Eu acho que a gente talvez não iria conseguir chegar Mas como nós estamos com a mola, né É diferente o negócio aqui Então eu acho que talvez a gente consiga Ai, não sei Eu acho que você sim, acho que eu não Meu Deus Não, eu acho que você também consegue Lari Ai, meu Deus Meu Deus Ih Eu tô com medo, Lari Eu também tô Ai Tá Meu Deus Gente O ruim é que a gente vai passar 150 fases Ou não E ganhar 300 É, então, né Eu vou ganhar mais, pessoal Por causa que tá com moedas duplas Né, ali É verdade E eu tenho as moedas duplas permanente também Então é moedas Sim, eu também Então é 300 Mais moedas duplas permanente Que a gente ganha permanentemente Sim E mais a moeda dupla do jogo mesmo Acho que 900, né Acho que sim, acho que sim Eu acho que tinha Meu Deus Que valer mais pelo tanto de fases Sim Então era muito Não tinha que parar só no 18 Tinha que ir continuando Uhum Também acho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, vocês acham Vocês acham uma injustiça isso também? Eu acho Eu também Acho super Super Ai, ai Gente Ai 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 Foi, foi, foi Meu Deus Tá muito difícil Gente, se não der qualquer coisa Eu vou precisar tirar a mola pra passar, né Porque eu não vou ficar parada numa fase, né Eu acho Ai, ai Ai, Jesus Ai, meu Deus Ele pensa pelo lado bom Em 3 minutos Ai, não Esquece Você tá na primeira Eu tô Então Eu não tô passando mais da primeira Eu ia falar uma coisa, mas esquece Tipo assim Eu ia falar que em 3 minutos a gente já tava lá na frente, né Mas Você tá na primeira Você tá na primeira ainda Mas tudo bem, tudo bem Então, né Tá, vamos lá Nossa, Lari Que satisfatória Mola roxa, velho Sim Com escudo também Nossa, gente Perfeita a mola roxa com escudo Aham E jump speed, né Pra quem não sabe A mola roxa Ela é de jump mais speed Então mais jump e speed Ela fica tipo super, hiper, mega perfeita É sério Sim, fica tudo 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 de bom Ô, Lari Uma coisa que eu ia chorar muito se acontecesse O quê? Bater a cabeça Sim Já pensou? Porque a gente não consegue ver as fases que tem pra ver se bate a cabeça ou não Então, né Você acha que vai ter alguma que bate a cabeça, sim ou não? Olha, eu espero que não Mas como tem 150 fases, eu acho que pode ter A probabilidade é... é a falei, certo? Probabilidade é grande É, probabilidade é... É, probabilidade é... É, probabilidade é... É, probabilidade é... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer dizer, eu já passei da metade ou não tô na metade? Acho que você já deve ter passado a metade já. Eu falei que ela ia conseguir, gente. Ai, gente, eu não sei se eu já passei da metade e tal, né? Mas, né? Ai, 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 lá eu tô com medo. Misericórdia. Gente, ela caiu lá da outra. Sim. Vocês puderam ver que nessa pausa que ela fez, quando ela deixou rápido e voltou a falar, ela já passou um bocado de fase. Eu tô no meu lugar. Não, Lari, você... Calma, qual que você tá? Terceiro. Ah, não, lá, vai, vai. Eu peguei tudo. Ah, tá bom, desde quando? Nunca, nunca. Gente, eu tô na terceira, eu tô boa. Ah, você leva o 93, Lari, mó pro. O que você tá falando? Você tá no 92. Você tá no 93. Você tá no 92. E você é no 93. Você é muito mais pro. Vamos ver o tempo que eu não jogo. Oi? Ai, o tempo que eu não jogo tower. O tempo que você não joga tower. O tempo que eu não jogo roblox, na verdade. Ai, gente, eu quase tô lado, meu Deus, caiu, quase caiu tudo. Eu tento jogar, tipo, quase todo dia, mas, né, as aulas, as edições, as gravações não estão deixando eu jogar tanto. Então, eu tô tentando, tipo, ao máximo, virar level, sei lá, level 200. Assim. Esperamos. Do jeito que você é, vai chegar rapidinho? Não. Tá. Sim. Vamos lá. Lari! Que? Ai! Olha onde eu tô! Mano, você já tá chegando, já. Meu Deus, Pietra. Nossa, não, gente, agora, agora eu vou falar. Hoje eu passo. Hoje eu passo. A não ser que eu caia tudo. E olha que é 150. É quase o The Tower. É, só que o The Tower, ele tem 160, né? 169, se eu não me engano. Sim. Nossa, quase que eu caio. Meu Deus do céu. Já consegui 300 pontos, Lari. 309 agora. Adivinha quanto eu consegui? Quanto? 3. E olha que tá com moeda dupla e eu... O que aconteceu? Nada, eu quase caí tudo. Meu Deus do céu, pelo grito. Então, né? Mas enfim, eu tô com 3 pontos e olha que tem moeda dupla e eu ainda tenho a Game Pass. Ou seja, era que eu tivesse ganhado 1. Então, né? Não, eu caí. Não foi tudo, mas eu caí. Que triste. Triste. Ai, gente, vamos lá. Não, Lari, mas tipo assim, eu confesso. Tá meio complicado de passar aqui. Calma, 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 calma. Adivinha? Cai tudo. Triste. Triste, gente. Tururu. Tururu. Ah, não, Lari, mas acontece, acontece mesmo. Eu acho que eu só tô conseguindo passar porque... Não, 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 não. Meu Deus do céu. Tô bom. Eu acho que eu só tô conseguindo passar porque eu tô com a mola roxa, jump e speed. Porque se não fosse a mola roxa... Meu Deus, caí no mesmo lugar, Jesus. Porque se não fosse a mola roxa, eu acho que eu não estaria nem... Eu não estaria... Nossa. Eu nunca estaria aqui. Entendeu? Onde você acha que eu estaria? Tipo, qual o número da fase você acha que eu estaria? Acho que você já estaria na cento e alguma coisa. Ah, tá. Porque você pode ficar em qualquer jeito. Não, cento e pouco não, Lari, não é exagera. Tá, então... Noventa e nove. Não, também não. Eu estaria na... Nem na cinquenta ainda eu estaria. É verdade, dá pra cortar bastante caminho com essa mola. Sim, gente. E jump e speed também. Ela é tudo de bolsa mola, é sério. Sim. Tem vezes que a gente cai com ela, né? Que a gente, tipo, fala... Nossa, eu te odeio, mola. Mas, na verdade, ela é tão linda. Tem várias vezes que eu odeio ela. Então, né? Mas, tipo, ela é tão perfeita, gente. Ela faz a gente cortar... Caminho! Meu Deus! Que raiva! Tudo bom. Tá, galera, vamos lá. Ai, Jesus. Lá! Ai, que medo. Jesus. Eu não tenho por que ficar com medo, porque eu já caí tanto que nada mais me ava. Tudo bom. Não, Lari, mas você vai conseguir passar. Eu tô com fé em você. Nossa, com toda certeza. Ainda tem 37 minutos pra você passar, Lari. É, meio... Então, já se foi metade do tempo, porque é uma hora. Então, né? Então já se foi quase uma... Quase uma hora. Metade do tempo. Quase uma hora. Ai, meu Deus, Lari. Quase foi metade do tempo e... E você já tá aí, eu ainda tô aqui em parê, porque eu já caí 500 mil vezes. É. Nunca que eu vou conseguir isso aqui. Nunca. É, peraí, peraí, peraí. Eu tô com 399 de dinheiro. Olha aí, peraí, peraí. Eu quero bater 400. Gente, sabe o que eu fiz? Eu passei aqui, ó, aquela embreca que tem como passar aqui. E pulei pra cá. Eu tô muito feliz agora que eu consegui passar, Lari. Essa fase aqui. Ó, eu vou tentar explicar qual que é a fase. É uma fase... Ih, eu caí de novo, mano. Que raiva, véi. Jesus. Não, calma, calma. É uma fase, tipo assim. Eu não sei explicar. Ela é uma fase meio marronada, marronada, tudo bom. Marronada. Marronada. E tipo assim, ela é aquela que tem os lasers ali em cima, e se ela ficar com jump sem o... Aí eu sei. Aquele negócio. Bate a cabeça no laser. Sim, sim, sim. Com jump, sem escudo. Sim. Você bate a cabeça. Mas eu pulei em cima do veneno. Por quê? Porque tá com o escudo. Aham. Mola roxa. Então eu pulei em cima do veneno e consegui passar. Ah. Mas o veneno não é invisível? Então, ele é invisível. Só que tem aquela plataforminha, né? Então. Ah. O quê? Não sei se você vai ver, Lari. No vídeo você vai ver. Eu acho que você vai entender. Você vai entender. Tá. Tá, gente. Lari, eu tô quase no final. Viu? Falei. Eu falei desde o início que ela ia chegar, gente. Falei. Ai, ai, Lari. Lari vidente. Aqueles. Eu sou vidente, cara. Meu Deus. Você é vidente, Lari. Tá, gente. Vamos lá. Uau. Corta caminho. Passa aqui. Mano, é muito satisfatório passar, Lari. Sério. De verdade. É muito satisfatório. Eu tô aqui só nas mesmas fases. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem 816 moedas, Mari. Eu tô vendo rica ela. Falta bem pouco pra chegar lá em cima e ganhar 900. Uhum. Ai, que medo de você estar fazendo isso. Então, né? Meu Deus. Deu, deu, deu. Calma, gente. Eu tô com muito medo. Jesus amado. Jesus amado. Calma. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, até agora não veio essa fase aqui. Verdade. Não sei o que eu tô falando, porque eu não passei. Então, né? Ai, gente. A Lara é tipo... Verdade. Verdade. Eu adoro. Ai, eu adoro. Tá. Essa é a última? Não, né? Não. Não. Mas é quase a última. É quase. Quase. Vai. Você consegue. Confira. E... Nossa. Você vai passar essa com... Com a mola? Vou. Meu Deus. Ui. Que medo. Foi. Nossa. Tudo nada, né? Eu deixo de flash e eu de pietra. Meu Deus, tu chegou. Mano, mentira que eu cheguei no final. Mano, Lara. Eu falei. Eu falei, gente. Eu falei. É pietra. Eu cheguei no final. Faltando 22 minutos. Cara. Agora eu tô me sentindo pro... Agora eu tô me sentindo muito pro... Mas, bom, galera. Foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se você gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijo. E fui. Tchau.